Para viver um grande amor, é muito, muito importante viver sempre junto e até ser, se possível, um só defunto, para não morrer de dor. É preciso um cuidado permanente, não só com o corpo, mas também com a mente, pois qualquer baixo seu, a amada sente e esfria um pouco o amor. Há que ser bem cortês, sem cortesia, doce e conciliador, sem covardia, saber ganhar dinheiro com poesia, para viver um grande amor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto